Oi pessoal, tudo bem? E se eu disser que a criação do Império Romano teve uma ajudinha de um vulcão lá do Alasca? Estranho, né? Mas fica aí que depois da vinheta eu explico essa conexão. Bom, pra entender o que rolou, a gente precisa revisar as aulas de História do Colégio. Júlio César chegou ao poder em Roma em 46 a.C., depois de uma guerra contra nobres conservadores. Os oficiais que apoiaram Júlio César acreditavam que, depois da vitória, ele fosse compartilhar a riqueza e o poder político. No começo isso até rolou, mas as coisas foram mudando, já que dois anos depois, em 44 a.C., Júlio César se declarou ditador perpétuo. Isso foi completamente na contramão da tradição romana, que até então vivia uma república. É claro que o Senado Romano não gostou nem um pouco do rumo que as coisas estavam tomando e decidiu assassinar o César. Alguns dias antes de sair de Roma para uma campanha militar, o ditador levou 23 facadas e morreu. Um dos líderes dessa emboscada foi um amigo próximo do César, o Marco Júnior Bruto. Sabe aquela famosa frase do Shakespeare? Até tu, Brutus? Então, veio daí. A morte de Júlio César desencadeou uma sangrenta guerra civil pelo poder de Roma. Esse conflito só foi terminar vários anos depois, em 29 a.C., quando Augusto, que era o filho adotivo do César, caçou os assassinos do seu pai e se declarou imperador de Roma. Beleza, agora vamos entender como é que um vulcão entra no meio de toda essa história. Cícero, um dos políticos mais importantes daquele período, escreveu diversas cartas que relatavam um frio incomum nos dois anos que se sucederam à morte do Júlio César. Além disso, outros documentos históricos mostram que as safras agrícolas foram escassas naqueles anos. Isso causou uma onda de fome em Roma e em outras partes da Europa. Os cientistas acreditam que toda essa alteração climática pode ter sido resultado de uma erupção vulcânica. Tanto que existem até relatos que, depois que o Júlio César morreu, o Sol desapareceu e o céu foi tomado por uma névoa negra. Tudo bem que pode ter um pouquinho de exagero nessa descrição. Em 1988, um pesquisador chamado Phyllis Forsyth propôs uma teoria de que uma erupção vulcânica no Etna, um vulcão que fica na região da Sicília, poderia estar por trás desse mistério. Afinal, já se sabe que houve atividade vulcânica por lá em 44 a.C., o ano que o Júlio César morreu. Só que essa não é uma explicação exata. Aquela nuvem de poeira que as pessoas viram depois da morte do César pode até ter vindo daí. Mas a erupção foi pequena demais para causar todos aqueles fenômenos. É nesse momento que entra o nosso vulcão lá do Alasca. Ele se chama Okmok e fica na ilha de Umnak, que tem só 39 habitantes. Recentemente, uma pesquisa dos Estados Unidos mostrou que o Okmok entrou em erupção em 43 a.C., pouco menos de um ano depois da morte do Júlio César. E a coisa foi bem feia. Essa explosão gerou uma cratera de 10 quilômetros de diâmetro, visível até os dias de hoje. Dá só uma olhada. Para chegar nessa conclusão, os pesquisadores analisaram camadas de gelo em regiões como a Rússia e a Groenlândia. Como o gelo conserva as propriedades do ar ao longo dos séculos, foi como olhar para uma atmosfera de milhares de anos atrás. Eles perceberam que no ano 43 houve um aumento considerável de cinzas, poeira e outras partículas sólidas no gelo, o que indica a erupção vulcânica. Daí, foi só comparar a composição química do material com as amostras de Okmok e voilá. Além disso, a equipe analisou árvores e rochas de vários locais do hemisfério norte. O objetivo era verificar se naquele ano tiveram alterações climáticas ligadas à erupção. Os dados mostram que sim. A década de 43 a 34 a.C. foi a quarta mais fria num período de 2.500 anos. E os anos 43 e 42 ainda se destacaram como os mais frios. Os cientistas estimaram que a temperatura caiu de 0,7 a 7,4 graus Celsius no Mediterrâneo e no Norte da África. Afinal, com tanta fumaça no céu, tem menos luz solar chegando na Terra. E aí, não tem jeito. Tem que botar o casaco. Toda essa alteração climática pode ter reduzido a produção agrícola na região, o que pode estar relacionado com a onda de fome que eu falei lá no começo. E isso, por sua vez, pode ter deixado a sociedade de Roma ainda mais instável, o que abriu caminho para uma forte mudança. A transição de república para império. Mas é claro que a história é bem mais complexa do que isso. Roma já estava bastante instável politicamente, mesmo antes do Júlio César. A onda de fome é só uma dentre as várias variáveis de todo esse processo. Ou seja, o vulcão Ocmoc não foi o protagonista na criação do Império Romano. Mas é interessante ver como que um evento climático pode reverberar onde a gente menos espera. Se você tem alguma dúvida sobre história, meio ambiente ou qualquer outro assunto, escreve aí nos comentários. E não deixa de seguir a Super no YouTube e no Instagram para saber sempre que tiver vídeo novo. Valeu, até a próxima e fique em casa!